O Procore é uma plataforma que tem como objetivo centralizar a informação num só sítio. Eu, no meu dia-a-dia, as ferramentas que uso mais são os drawings, RFIs, submittals, meetings e site diary. Nos desenhos, uma facilidade que o Procore tem é que nós temos acesso em tempo real a todos os desenhos da obra. Podem ser consultados tanto em computador, como no tablet, como no telemóvel. Permite-nos também ir apontando notas nos desenhos, que vai facilitando alguma nota pertinente, algum assunto que foi feito num dia naquele específico local, para eu me lembrar depois, à posteriori. E permite-nos estar a fazer esse registro para nós e também partilhar com os colegas. Outra particularidade que tem é também permitir tirar alguma medida, não muito precisa, mas numa ordem de grandeza, portanto, na obra e não havendo a preocupação de não estar cotada ou ter que ligar ao preparador para cotar e apresentar outra vez em obra. Portanto, facilita-nos de uma maneira digital termos acesso aos desenhos em tempo útil e centralizado numa só plataforma. Portanto, temos depois também os RFIs, que são os nossos BPEs, os nossos pedidos de esclarecimento, em que, portanto, facilita também essa parte de registro, de quando é que enviamos para o cliente, quando é que recebemos a resposta, portanto, para facilitar a nossa consulta. Da mesma forma, os Submittals, que são os nossos boletins de aprovação de materiais, que também fazem esse registro, portanto, o registro de quando é que foi enviado para a fiscalização, a resposta, quando, e temos, portanto, dá-nos essa facilidade de gerir essa informação. Na parte dos Meetings, portanto, temos essa facilidade de consulta e de, portanto, divulgação transversal para todos os elementos da equipa, para ter acesso aos temas que foram abordados, a algum ponto que se falou, e estar tudo concentrado no mesmo sítio. A minha recomendação para os colegas utilizarem o ProCore é mesmo essa situação do facilitismo que temos em, portanto, em gerir a informação e consultá-la, portanto, num só sítio, de forma organizada, com todo o historial dos acontecimentos. A minha recomendação para os colegas, portanto, num só sítio,